E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, continuando o nosso estudo do livro E a Vida Continua, no capítulo 4, que tem o título de renovação. E realmente é uma renovação, né? Nesse momento onde ela está fazendo essa reflexão, a Evelina, né? A Evelina, ela está num casamento onde tem traição por parte do marido, ela está com uma doença grave, ela conheceu um amigo, uma pessoa mais velha, que já falou pra ela sobre a questão da doença, embora o marido dela não tenha comentado com ela a realidade da doença. É interessante porque isso, no passado, era comum. O médico se dirigia ao chefe de família, no caso o marido dela, pra falar sobre a doença. E o marido dela não contou pra ela a verdade. Mas, nesse momento, ela está indo ser internada, ela está fazendo uma reflexão sobre as coisas que o Fantini, esse amigo que ela conheceu no hotel, falou com ela, então ela está pensando, e se eu morrer, como é que, o que que acontece, né? Então, ela, neste momento que ela está fazendo a reflexão, ela vê um crucifixo, e nesse momento ela se lembra, né, da, de Deus, ali na representação de Jesus, e ela fala, Senhor, compadece-te de mim. Aí, o Beremício, eu estou pensando em uma coisa que é o hábito, né? Então, com certeza, ela não criou esse hábito no momento, né? Não foi alguma coisa que surgiu. Ela já tinha aquele sentimento de recorrer a Deus, a Jesus, dentro da fé que ela abraçava, nos momentos necessários. A gente, às vezes, inclusive no período do Carnaval, a gente aqui no Leandeli vai trabalhar sobre essa questão dos nossos hábitos, em alguns momentos, né? O que que é você formar um bom hábito, e hábitos que prejudicam a gente e hábitos que podem ajudar. Porque a gente já vive uma forma, não pensa nisso, né? Você sabe que tem aquele livro, Mudança de Hábitos, né? Isso, tem. E tem agora uma pesquisa que eu achei super interessante, falando o seguinte, você já viu, recebeu e-mail falando assim, 21 dias sem comer carne, 21 dias. Então, é porque teve realmente uma pesquisa sobre a questão de 21 dias. quando você fica 21 dias na disciplina, na renovação de alguma coisa, você vai criando automaticamente mecanismos dentro de você que isso te auxilia. E mexe até com o corpo, né? Que é neuronal essa questão, que reflete no corpo, né? Você veja, né? Tantas coisas simples que a ciência está trazendo pra gente pra facilitar o nosso dia a dia. Às vezes, a pessoa não consegue parar de fumar, não consegue parar de falar palavrão, não consegue, às vezes, de coisas simples. A pessoa fica presa, né? Uma cadeia. Isso, mas na hora que ela percebe que ela consegue vencer coisas simples, ela consegue vencer coisas grandes. Mais complexas, né? E aí, o André Luiz continua. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos, e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir na memória das criaturas naquela figura de dor para lembrar-lhes a fatalidade da morte. É, porque é isso, né? Se nem Jesus escapou, quando eu olho assim, vem naturalmente o pensamento, né? É interessante, Brenna, que Teresa D'Ávila, o fato de ver o crucifixo, que imagem emblemática. Para ela, mudou a vida dela, porque ela sentiu uma compaixão. Como é que aquela criatura pôde sofrer tanto, né? E ela pensou assim, sofreu por mim, dentro do conceito que ela possuía da Igreja Católica, e isso foi, assim, um salto para a renovação dela, para tomar decisões. Fundo a balo moral, convulsionou-lhe os nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer, e, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se, humilde, à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Alguém despertou-a de manso, chorando, porquê, senhora? Era uma diligente enfermeira, vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Aqui, uma coisa interessante, né? Essa profissão de enfermeira. Gente, como essa profissão era importante? Porque no mundo espiritual, o que tem de enfermeiro não é brincadeira, né? Exatamente. Porque esse enfermeiro, olha só, porque cada um tem o seu papel, mas o enfermeiro é aquele semeador que está ali no dia a dia, na hora a hora. Próximo, né? Está próximo ao paciente. É. Como é uma profissão de alta importância. Se os enfermeiros soubessem tantas pessoas que ficam naquele registro do hospital, às vezes a pessoa não sabe quem é o médico, mas ela sabe quem é o enfermeiro. É uma referência para ele. Então, fica aqui esse grande alerta para as pessoas que trabalham com a área de saúde, para quem trabalha como enfermeiro, como técnico de enfermagem também, que aproveitem essa oportunidade. Porque, olha, para uma pessoa estar nesta profissão, ela com certeza tem motivos nos planejamentos reencarnatórios sérios. Então, aproveite. Aproveite para tratar o outro bem. Aproveite para enxergar no outro como se fosse Jesus. Essa foi a grande sacada da Madre Teresa de Calcutá foi justamente esse. Quando ela olhava, ela tratava aquela pessoa como se fosse Jesus disfarçado ali naquela pessoa. E ele continua que Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas e sorriu. Desculpe-me. E a... Sou eu que a incomodo, senhora Serpa. Rogou a jovem. Perdoa-me se lhe perturbo as orações. No entanto, urge a prestar-se. Além disso, o esposo aguarda a ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e retornando logo após. O marido esperava, folheando os jornais do dia. Então, desmilhotou ele fingindo-se bem-humorado. Agora o salão de beleza, amanhã o retorno a saúde. A voz do doutor Serpa evidenciava energia e brandura simultâneas. Advogado jovem, mas experimentado em relações públicas, exibia maneiras estudadas, o quanto simpáticas. Autêntico representante do tópico social, não se lhe notava o menor desalém. Justo, porém, dizer que o moço causítico se trancava no ímã do ser, esforçando-se por manter oculta a feição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física, tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural, simplesmente um homem natural, em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo os resíduos da animalidade, compreensíveis em todas as criaturas da terra, ainda puramente naturais e humanos. além disso, aos nossos olhos espirituais patenteava sombrias inquietações. Então a gente começa a ver aqui a questão da sinceridade ou não. Ele ali está tendo um movimento de delicadeza, que não vale a pena assustá-la a tudo isso, mas não é real e esse não real todo espiritual percebe. É muito legal. Eu sempre falo assim para eles, não dá para você fingir vibração. Você pode encontrar palavras, você pode fazer uma máscara fisionômica, você pode treinar tudo. Agora a vibração é o que você sente realmente. E é o que nos identifica diante da espiritualidade, não é a aparência. É isso mesmo. E quando ele diz assim, o André Luiz, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Então, fazendo uma reflexão, se André Luiz estivesse diante de nós, cada um de nós, nós estamos estudando, vocês que estamos ouvindo, o que que esses espíritos viriam? Qual é a nossa realidade? Quando que nós estamos fingindo? Por que que a gente finge? Exatamente. Qual é o objetivo desse fingimento? Por que queremos demonstrar uma coisa quando na realidade somos outros? Porque na verdade, quando Jesus fala, sereis conhecidos pelas suas obras, é pela intimidade mesmo, é pelas intenções. A intenção é que vai definir. Às vezes até é uma intenção boa, mas o resultado não é conseguido, a dificuldade está ali, mas é essa intenção que vai definir o espírito. E aí continua, depois das primeiras palavras, quentes de ternura, aberou-se da esposa e beijou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmava com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros em seu sítio no sul, esperavam boas novas da operação e lhes viriam ao encontro oportunamente. Com certeza não chegariam de imediato, evitando alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em posse. Então, a gente está vendo aqui aquele cuidado e é bem característico, não é, Berenice? Dessa década de 40, 50, se escondia do doente à doença e não era só esconder, não, não falava o nome. Fala assim, fulano com aquela doença ruim, não fala não, não podia falar o nome, quer dizer, porque o conhecimento era menor, não só da parte fisiológica, mas até das reações humanas. Hoje em dia, a gente vê que é muito comum a pessoa chegar, eu quero falar com você, estou com câncer, de, aí a pessoa fala de quê? E aí, não, mas eu estou pronta para o tratamento, já estou ciente de tudo, já sei da situação toda, então o conhecimento vai ajudar um pouco, né? Nem o doente sabia da doença. não sabia. Todo mundo às vezes encobria a doença e não falava. E aí, nós vemos nas mínimas coisas como são válidas os ensinamentos de Jesus, como é importante a gente entender, conhecer eles a verdade e a verdade vos libertará. porque aí você vai saber e a partir dali tem recurso, né? Uma pessoa falou, ela estava com câncer, aí foi diagnosticada, assim, ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Aí procurou uma assistência psicológica, uma assistência social e ela ficou tão tranquila e disse que a superação dela foi tão boa que ela nem chegou à segunda fase do tratamento, sabe? Na primeira fase ela conseguiu porque ela ficou esclarecida. é isso aí. E Caio desdobrava outros informes, ouvir amigos médicos, realizar interessantes estudos acerca da intervenção na suprarenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião estava otimista. Quem lhes faltava agora, senão o êxito com a bênção de Deus? Regozijou-se a enferma ao registrar a expressão bênção de Deus. algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos, né? É porque nesse relacionamento ele era um homem totalmente do mundo e continua sendo do mundo. Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente, simples de coração, não percebia que ele disfarçava, serpa, emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam, além de uma operação exploratória, com reduzidas esperanças de êxito. E eu acho que as pessoas morriam em condições mais confusas, porque eu não sabia o que era. Exato. Dificultava até a pessoa saber se realmente tinha morrido, porque ela não tinha nada. Exato. Ela não tinha nada. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentâneo, e só não fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta. Contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames, complementando os de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma. Auxiliou a serviçal da noite, na administração de tranquilizantes, precursores da anestesia. Dispensou à doente carinhos e cuidados, qual se ela fosse uma criança e ele, o pai zeloso. No dia imediato, porém, fim da cirurgia, foi convidado a entendimento com o médico-operador e pálido. Colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias mais, que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. E aí a gente começa a ver, é um grande momento. Nós temos um amigo, tivemos uma fala ontem, que ele ligou, dizendo a questão da mãezinha, que estavam preparados para uma festa e, de repente, minha notícia que a mãe, uma questão de um tumor, uma questão séria e tudo. E é na hora desse impacto, Beri, que a gente vai começar a ver como é que é uma autoavaliação. Não é só para o outro, não é para a gente. Como é que está naquela posição? E ele até falou, está muito emocionado, está muito mexido. Ele falou assim, eu só não queria que ela sofresse muito. E aí, ele te ouve e sabe que é um sentimento natural. Mas quantas vezes, meu Deus do céu, é necessário que a criatura passe por aquela dor física, né? Ele sabe que é duro e por isso, eu acho que, pela relação de amizade, a gente tem que estar pronto para dar suporte aos amigos. Porque vai ser o momento que a dor do outro vai doer na gente também. Mas só a compreensão que, muitas vezes, a dor é o remédio para o mal, a gente já começa a ter uma luz, né? Ter um consolo, um conforto, né? Isso aí. E ele continua, o médico resumiu todas as suas impressões de uma só frase. Elelina parece uma rosa totalmente carcomida por agentes maridos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das doutas observações expendidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincidiam depois da ablação. sentia-se petrificado, lágrimas cumpridas, perlaram-lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e ternura humanas, com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada. E durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi para ela o irmão e o pai, o doutor e o amigo. Pelo menos ele, nesse momento, Mas esse grande choque, não é, Berenice? Quando a gente leu as desencarnações coletivas no Ação e Reação, eu lembro de uma aula do Altivo, que ele falou assim, a dificuldade de vida, de vida, das pessoas que nunca pensam sobre a morte. Porque não é pensar sobre a própria, não, é sobre quem você quer, né? Eu lembro que teve um dia que nós estávamos aqui conversando, eu e meu marido, né? Em casa. E aí, ele falou assim, somos dois, daqui a pouco pode ser um, né? Ou então zerou de vez. Ele até ia. E aí, conversando, depois com outra pessoa, mas vocês estavam muito, estavam brigando? Ele falou assim, nós já estávamos conversando. Mas trazer um assunto desse, numa conversa boa, eu falei assim, gente, porque é o inevitável. E se a gente nunca pensar nisso, o momento que acontecer vai ser muito mais doloroso, porque vai pegar em surpresa, né? E a possibilidade de quem está encarnado é desencarnar. Porque a gente, como dizia, a vovó não vai ficar para a semente, né? É verdade. E é muito importante a gente pensar nisso, porque isso também faz até com que a gente mude a nossa postura. É, a madureza um pouco. Às vezes eu faço atendimento fraterno de jovens reclamando dos pais, da mãe, do seu telar. Eu falei, então tá bom, e se sua mãe morrer hoje? Era bom porque você fica livre do problema, né? Aí a pessoa fala, não, mas não é bem assim. Eu falei, então olha só, valoriza, porque hoje ela pode desencarnar. Hoje, amanhã, sabe? então, foca nas qualidades e valoriza esse momento. Exato. Porque depois fica preso na culpa, né? Eu já acompanhei tantos casos, nossa, é muito, gente. Já acompanhei tantos casos que ficam presos na culpa, chega até praticamente a entrar num tipo de loucura. É, e a pessoa adoece, adoece mesmo, exatamente. E aí continua, satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos dias úteis. Dona Brígida, a genitora, e o senhor Amâncio, terra, o padrasto, proprietários de Sítio Próspero, no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustando o choro. Então, como é importante cultivar familiares, para que nesse momento a gente tenha a quem dar a Deus. Isso é um conforto, não é? Essa presença da família é um conforto. A gente ouve muitas vezes, Berenice, nesse nosso, nessa nossa modernidade, as pessoas falam assim, ah, eu não quero nem ver, não quero nem ver, porque eu quero guardar a imagem do fulano quando estava bem, quando estava jogando, na quadra de esporte, ou na festa, tudo isso, só a gente, que aquilo ali é uma faceta, é uma realidade. isso, essa expressão é interessante, é muito bom ter aquilo que você dizer a Deus, né? E muitas vezes, até nos últimos momentos, as pessoas fazem pedidos, dão orientação, pedem desculpas, então aquilo é necessário também para quem está partindo, não é? Exatamente. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que, desde muito tempo, não recebia, concomitantemente, com as crises periódicas de sufocação, que a deixavam inerna. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos, aquilo passaria. Ninguém se forrar às sequelas de uma operação qual a que sofreram. Que ela confiasse, orasse com fé. Após duas semanas de calmaria e repiquetes, surgiram seis dias de contínuo meio-estar. Então, a gente está vendo aqui, as pessoas estão mentindo, é assim mesmo. E aí, a gente vê também o efeito psicológico, porque ela começou a cultivar uma esperança que ficaria boa, que estava tudo bem. E olha só, e ela começou a orar. Como é que a oração revitaliza? Então, na verdade, ela foi tendo uma preparação devagarzinho, cuidadosa, cautelosa, para a desencarnação. Ela foi tendo uma assistência. Sem contar, e aí vamos lembrar daquele livro que a gente estudou muito bom, O Deus da Vida Eterna, o quanto as vibrações dos familiares muitas vezes servem de retenção da criatura que está ali. Olha só, tem a mãezinha, tem o padrasto, tem o marido, tem a oração dela, a vontade de continuar reencarnada. Então, tudo isso é fluido. E esses fluidos vão, assim, vamos dizer assim, mantendo uma vitalidade que às vezes é até fictícia, mas ela vai sendo mantida ali naquela criatura. Então, é só para a gente começar a pensar, né, gente, o que é a verdade, quando que a verdade é conveniente, qual é o nosso papel diante daqueles parentes, amigos, pessoas que passam pelo problema de saúde e até pensar na gente mesmo, porque muitas vezes somos nós, passando uma questão de saúde séria. Como é bom a gente se relacionar com os amigos, como é bom a gente criar uma relação e abrir momentos de oração na vida da gente. e nunca perder nem a oportunidade de visitar as pessoas que estão doentes. Isso é de uma importância muito grande. A gente está presente nesses momentos para que a gente leve palavras de ânimo, de esperança e de consolação. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras